Mais um show com a qualidade, DJ Léo, gravações. Vamos embora, meu filho! A guerra é nova, joga a prata no ar. O tempo é chato novamente, o tempo é puro na vitória. O tempo é feio, ontem eu lembro. Vamos embora, de repente, vamos embora, sem demora. Vamos da frente, pra trás, não dá mar. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tantas coisas a gente venda. Mas um dia que a poesia se arrebenta, é que as vendas vão cantar. Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar. Quem não chora, dorme com fome, mas quem tem nome joga. Acordou, meu rei! Acordou! Vamos embora, de repente, se demora. É a força da música. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tantas coisas a gente venda. Mas um dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar. Se salve com o amiguinho! Olha o que se que tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha o que se que tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha o que se que tá pra quebrar, mas quem tá dentro não sai. Vou me perder, me afogar no teu amor. Vou desfrutar, me lambuzar nesse calor. Vou te agarrar, pra descontar minha paixão. Aproveitar o fogo dessa animação. Olha o que se que tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha o que se que tá pra quebrar, mas quem tá dentro não sai pra cá. Olha o que se que tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha o que se que tá muito bom, isso aqui tá dentro não sai. Aproveita a gente, pacote, é que ninguém forró, pra toda essa gente se esvalhar. Eita coisa boa, eita pessoa, hoje a dia vai a boa, vamos gente aproveitar. Eita coisa boa, eita pessoa, hoje a dia vai a boa, vamos gente aproveitar. E o resto leigo, esse mole não é mole, todo mundo aqui se tolhe com o seu resto legal. E o zamponeiro que não toma resto leigo, quando sai, bota pra improvisar. Aproveita a gente, pacote, é que ninguém forró, pra toda essa gente se esvalhar. Eita! Eita! Eita meu filho, todos aqui, canto, hoje a dia vai aproveitar. Eita coisa boa, rapaz do cinto isso, amor, pra desuvar, pro jantar, no caboclinho, no caboclinho. Eita! O resto leigo, o resto de caboclinho, é um emói, todo mundo aqui se bota e o seu resto legal. E o zamponeiro que não toma resto leigo, quando sai, bota pra improvisar. Vidal, essa é pra você, meu filho América, cadê vocês? Eu vou voltar atrás e sai Um, dois, três, dois, vai Para, para, para Valeu, Vanderlei Obrigado, meu irmão Eu quero é me depar no pé de coco Eu quero é me depar pra tirar coco Depois eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o que eu quero Depois eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Sai do chão, sai, 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 sai Vai! DJ Léo, gravações Tem gente dizendo que eu sou doido Porque eu só falo em tirar coco Realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o que eu quero Realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o que eu quero Tem gente dizendo que eu sou doido Doutor Icaro Eu só falo em tirar coco Realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o que eu quero Realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o que eu quero Vai! Mais uma Na emenda Maracada direito Na emenda Tem algum quadrilheiro aí Na emenda Fazer um nada em receio Quero o povo satisfe Brinquendo e emendar Na emenda Tem moça que quebra a chura Na emenda Tem moça que pede pra emendar Na emenda A tristeza criou na boboinha No bobo na hora de se casar Hey, hey Hey, hey DJ Léo, grava só Na emenda Mandei fazer um engenho Na emenda De corda de caro Na emenda Eu quero um trabalho bonito Mulher trazendo o cabelo Fazendo a cota Na emenda Os olhos estavam brincando Na emenda Todos deram pra brigar Na emenda Cantador de viola Arruma rima na hora De cá quebrar Corre glória pra Jesus Agora pode pegar a cavaleira Que vai ser 15 minutos de forró Sem tirar de dentro Vai dar tempo de paquerar De dizer, meu amor É hoje É hoje Mas trouxe com leite Cavalo de pau E capilete Junto de uma coisa só Solta, meu filho DJ Léo E que vai ser 15 minutos de forró Quando eu tô pensando nela Esqueço Quem sou O dia vou Viva a sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço E eu sempre fico Meu coração É amor Desejo e paixão Sonhou acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar É pra dançar É pra dançar Há muito tempo Que eu te quero Te espero Por você Dizer que estou apaixonado Mas ficou calado O que vou fazer Quando tô pensando nela Eu me esqueço Quem sou É pra dançar Agarradinho Coragem Timidez Quem sabe Levanta a voz E canta Vivo a sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço E eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonhou me acordado Me apaixonado E eu coragem Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mastruz é Mastruz Me apaixonado O suor do meio-dia Assobia não é melodia Eu tento saciar Com o gole da capaça Escorro é pra dançar Mas não passa O Jesus diz o mar O sol Esquenta a minha cabeça Bicho de Maria não me cesa Também ia esquentar Com seus beijos minha vida Isso o beijo da comida Que sobrou do jantar João DJ Léo O que era zênia E no feijão Juju já deu Vai, traz o vestido Que eu quero Ficar bonita Bonita Mateus Eu vou pedir licença Pra contar a minha história Como um vaquero Tem suas pedras e suas glórias Mesmo sendo forte O coração é um menino Que ama e chora Seguindo segue o seu destino Desde cedo conheci minha paixão De ser vaqueiro E ser um campeão Nas saquejadas Sempre fui batalhador Consegui respeito Você é um vencedor Diga aí Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Mas quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra agarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra agarrar uma mulher E depois prender Dentro do meu coração Pra depois calar A força do violão Os maus olhos Os maus olhos Erram o bom qualquer paixão Morena faceira Do cabelo cacheado Seu laço de fita Já laçou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado Morena faceira Do cabelo cacheado Seu laço de fita Já laçou o meu olhado E agora E agora E agora Eu quero ser seu namorado Simbora DJ Léo Grava só Para Maravilha Simbora Simbora Maravilha Vamos lançar Vamos lançar agora Dois para um lado Dois para o outro E o terceiro Fica por conta de vocês Salta a família Vem lá Quando o sol vai se voltando Por detrás da montanha lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra E do puleiro No vim da planta de galo Motocela No lombo do cavalo E depois de tomar O meu café Com carinho Amor E muita fé Eu vou tocando Minha vida de galo Eu sou vaqueiro E vivo apaixonado Por forró Vaquejada e mulher Sou vaqueiro Quem é doido Por forró Vaquejada e mulher Vaquejada e mulher O que beijo de belo No sertão É um gado Correndo na colina O sorriso Na boca Jovemina Meu computador É da serra Eu sou João Santo Pedro Sou José O meu vício Vocês já sabem qual é Se isso for pecado Meu filho Sou vaqueiro E fica apaixonado Por forró Vaquejada e mulher Sou vaqueiro Quem é doido Por forró Vaquejada e mulher Vai É pra dançar DJ Léo Grava sonho Mais uma É pra se apaixonar Alexandre do Brasil Parabéns meu irmão Eu quero saber O que sinto por você De onde vim tanto querer Nem eu mesmo sei porquê Explicar esta paixão Não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando estou em algum lugar Que não possa ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Sim! Fico esperando você me olhar Me chamar tanto hoje com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Puxa, Fabi! DJ Léo Grava sonho Cadê o meu prefê? No Vitor, parabéns meu irmão Ó, homem pra trabalhar Nome de Levitão Costa Eu quero saber O que sinto por você De onde vim tanto querer Nem eu mesmo sei porquê Explicar esta paixão Eu não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando estou em algum lugar Que não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou, vou, vou Fico esperando você me olhar Me chamar tanto hoje com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Puxa o fone Puxa o fone, vai ali Mais uma Mais uma, mais uma Eu vou te levar onde canto sabia Onde a lua nos espia com oina de menina Com o seiro do mato, vindo, vindo das ruínas Nossa cama é a grama pra fazer amor, menina Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho para a gente se banhar Pegue a peixe, nata, chufos e a beba de ar Quando for de noite, nós acende o nosso amor Pois sogueira não tem frio Eu sou seu cobertor, quem sabe canta? Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Quando for certinho, a passarada a cantar Vem eu sou o alto brilhante, a noite acordar Lá no meu paraíso, tudo é feito com amor Só faltava uma princesa e você chegou Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você É o meu amigo DJ Léo gravando ao vivo Eu sonhei que tava aí, buscou Dançando vagódicos da boate com a saco Eu sonhei que tava aí, buscou Dançando vagódicos da boate com a saco Parcia até o freio, aquele vai, mas não vai Parcia até o freio, aquele cai, mas não cai Parcia até o freio, aquele cai ou não cai Parcia até o freio, aquele vai ou não vai Vem cá, coçaco, coçaco, dança agora Na dança do coçaco, não fica coçaco fora Vem cá, coçaco, coçaco, dança agora Na dança do coçaco, não fica coçaco fora Sim, vai! Eu sonhei que tava aí, buscou Dançando, já tinha me esquecido Do pagode com a sacou Eu sonhei que tava aí, buscou Dançando o pagode, se na tua distância eu vou Parecia até o frevo, naquele vai, mas não vai Parecia até o frevo, naquele caiu, não cai Parecia até o frevo, naquele caiu, não cai Parecia até o frevo, naquele vai, mas não vai Vem cá, que praça linda! Tá dançando o pagode, não fica dançando fora Vem pra dançando, já tinha me esquecido Tá dançando o pagode, não fica dançando fora Olha a quadrilha! Quando o sangue ouvi, os olhos erão da velha Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram o inverno, o número um Oh, tô nos caindo secos no som, pra gente companheira Cheio meu nome de cabeça na ponta do esporão A força do nome toque e o medo da solidão Cheio meu nome do banheiro, desagato o cantador E desemboca no primeiro a subir Sai, puxa, vai, 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 vai É quando o vento se acorde a caminheira As danças todas vermelhas O povo seca, vagueia, procurando tudo É quando o vento se acorde a caminheira As danças todas vermelhas Então, essa é pra vibe azul dessa cidade Azul é cor! Azul! Corabindo, irmão! Corabindo, irmão! Vai no chão, frego! Tenha fé no azul que dá no frego Azul é a cor da alegria Cafá no domingo e sem elego Que a louca já linda pra banhar DJ Léo, que a bassona Tenha fé no azul que dá no frego Azul é a cor da alegria Cafá no domingo e sem elego Que a louca já linda pra banhar Olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as pontas da palha do meu chapéu Olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as pontas da palha do meu chapéu Cadê Ritinha que não desce a céu? Tá de capim na boca, se está doendo o céu Queimando as pontas da palha do meu chapéu 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 Doceu as estrelas, são muitas, eu vejo Enquanto com a espiga de mim não dança Com a espiga de mim não dança Vem brincar de balão, beijo Brincar de balão, brincar de balão, brincar de balão Beijo, beijo Brincar de balão, brincar de balão, brincar de balão Beijo, beijo Mas você nasceu Vem brincar de balão, brincar de balão Já se DJ Léo, Gabassona Eu quero ver, pega, pega no salão É por roupa noite inteira, é noite É noite de São João Eu quero ver, pega, pega no salão É por roupa noite inteira, é noite de São João Eu hoje eu quero ser perto de mim não dança Vou atrás de você, cadê qual é? Tomar na sua mão uma sinanda Tá bem como é? Tomar toda essa mulher Que é de fogo, artes, dói meu coração Sabe que nem o anão faz a gente viajar Parece que ele é noite de São João Feito chama de fogueira, é fraco de balão É por roupa noite inteira, é por roupa noite inteira Que maravilha Que maravilha Meu amigo DJ Léo, na banda ao vivo Vital Costa da Irmã E Diga Diga Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo Se preciso da louro em ponta de faca ou não E se não devo calar os meus sonhos Na beira do abismo Para ver uma estátua na praça da era tombou Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque sei que ela vive colada nos braços de alguém E quem não sabe que na noite vem calma o pulo da janela E amei Levante a mão e canta quem sabe cantava assim Vai, vai, vai A vida é um lento, merda Do jeito que a vida vem Depois que fechar os olhos de quem é ninguém Na vida eu não lembro nada Do jeito que a vida vem Depois que fechar os olhos de quem é ninguém Nenhum lugar dá pra lembrar Nenhum anjo pra me ajudar Sério que já se esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Pra que você não me iludisse assim Pra que você não me iludisse assim Meu grande amor Vida pra mim aonde estás Diga pra mim Nessa triste solidão Agora tá você Meu amigo DJ Eu te amei Eu te amei Me entreguei Me entreguei Do jeito que jamais ninguém se entregou Amor igual a meu jamais vai encontrar Não é quando eu te amo nem vai te amar Por que você Ficava sussurrando Jornal no ouvido Mentiras e padronas Tô muito gemido E eu acreditava em suco Como é que diz? Leviana Fazendo mil loucuras No meio na cama Queria acreditar que você ainda me ama Coisa de tudo Se dá suco a falta Diga lá Leviana Essa tem que tomar uma, negão Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, suprimento Meu amigo DJ Elgo na banda ao vivo Eu tive um amor Amor tão frio Daqueles que marcam Com sabor e saudade Quem já teve esse amor? Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Você é a luz Você é a luz É raios, lenda e luva Amanhã de sol Meu, iai, iai, meu E eu tô Você é assim É do que meu não Quando tão louco Me põe na boca ao meu Quando tão louco Me põe na boca ao meu Dizem que o seu coração Voa mais que a leão Dizem que o seu amor Só tem gosto de pé Vai trair o seu marido Replayando o bar de mel É doce, é doce, é doce, é doce É doce, é doce Tic-toc Tic-toc Meu amigo DJ Elgo na banda ao vivo Toda vez o seu memorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Pague todo esse amor Para um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas doce Quem sabe canta? Dizem que o seu coração Voa mais que a leão Dizem que o seu amor Só tem gosto de pé Vai trair o marido Replayando o bar de mel Dizem, 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 dizem Ação Voa mais que a leão Dizem que o seu amor Só tem gosto de pé Vai trair o marido Replayando o bar de mel Vai trair o marido Replayando o bar de mel DJ Léo Vem no voar rosa Vai na do caipão Ninguém voltou No forró botou Fui no forró Na da do caipão Ninguém voltou No forró botou 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 Seu malar que isso E Maria Pena Fazem-me matas Vai para a mesa Dizem que a chagada É do que eu tô mais só da gama Ninguém voltou Ninguém voltou No forró botou Ninguém voltou No forró botou Ninguém voltou No forró botou Vinha pra mais de 500 convidados 10776, tá enganado? 10776, tá enganado? Ninguém gostou do porra, votou Ninguém votou do porra, votou Ninguém votou do porra, votou Samantha deixa eu ir Samantha, eu não vou só Amanda, deixa eu ir Porra, votou Vem pra casa do Caicão Vem pra casa do Caicão Vem pra casa do Caicão Sim, bora Agora vai Olha o forró DJ Léo, meu maçã A gente vem por isso, junta de vez Compartilhado por nosso sertão Acordaram o vinho do chucado da reis A gente vem por isso, junta de vez Tarde e manhã no curral Tomaram leite mais duro Cantavam arrendo o muro No nosso quintal Olha tomate e cebola A gente vem por isso, junta de vez De noite um companhão de dois Pra quem deixar pra depois Se a gente pode se amar É pra dançar forró A gente vem por isso, junta de vez Compartilhado por nosso sertão Acordaram o vinho do chucado da reis A gente vem por isso, junta de vez Tarde e manhã no curral Tomaram leite mais duro Cantavam arrendo o muro No nosso quintal Olha tomate e cebola Banho de açúcar, junta de noite um companhão dos dois Pra quem deixar pra depois Se a gente pode se amar Sim Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Da vaquejada E o tocador mandou, mandou Dançando na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançando na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Na ponta do pé dançar Eu já dancei bebinho linda, em Salmato foi a pochete Dancei forró na Panaíba, no Belém foi em Berenguer Mas meu peito me é gostoso, dança na ponta do pé Na ponta E o tocador mandou dançar na ponta do pé E o tocador mandou andar na ponta do pé dançar E o tocador mandou dançar na ponta do pé E o tocador mandou andar na ponta do pé dançar Eu já dancei de todo jeito, já dancei de macho pé Já dancei com mulher macho, já dancei com zé mulher De todo mundo já gostou dançar na ponta do pé dançar DJ Léo, gravação E o tocador mandou, mandou dançar na ponta do pé Vai, tem mais um ano Dá pra quejar E Tô levando a minha vida Para dançar meu forró Nunca lhe de uma menina É impossível ficar só Gosto tanto dessa vida Que puder Vou pra forró, pra queijada Eu te apelo de mulher Tô levando a minha vida Só não levo uma boiada Eu tá com Deus no coração E você fica triste Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Eu vou pra forró, pra queijada Pois é feito de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Tá com Deus no coração Sim, ó Tô levando a minha vida Só não levo uma boiada Tá com Deus no coração E você fica triste Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Eu vou pra forró, pra queijada Tá cheia de mulher Tô levando a minha vida Tô levando a minha vida Quando levo uma boiada Vem cá, não Vem, vem Vem, meu droninho Vem Vem, meu droninho Meu amigo DJ Del Gravando ao vivo Quem gostou, faz zoada É como eu disse Esse horror é pra dançar agarrado É pra dançar agarrado Não é pra fazer Frente, trás Lado, direito Cabeça Aqui é só pra fazer o que a natureza mandou Relar coxa com coxa Mijador com mijador Meu TikTok é assim Tem que ser com uma parceira Sozinha Dançar sozinha é ruim demais Vamos embora, meu filho Cadê meus quadrilheiros da cidade? Laude Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Suvação, muleira e carvão Volte-se em casa, mostra alegria Mas eu mesmo não E a saudade no coração Laue, 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 laue Laue, 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 laue Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tô logona do terreiro É madrugada, já chegou quem eu queria Põe a dar coração, a perícia desvia Que é no PS, é alegria Quem espera sempre alcança Meu amor já me dizia Te arraio, rastro na areia Minha pereja, São João é o amor Te arraio, rastro na areia Minha pereja, São João é o amor Pro áudio, som e luz Uma completa estrutura Você é muito lindo Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro E o borró se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a nativa da sofia, a perícia desse dia Avala ou vou cantar com alegria Quem espera sempre alcança Meu amor já me dizia Te arraio, rastro na areia Minha sereia, São João é o amor Te arraio, rastro na areia Minha sereia, São João é o amor Joga é a maravilha Esse é o São João de Araruna O milhão da região É o milhão perto de serra do Brasil Araruna Ei! 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 São João tá diferente Tá melhor Tá no clima da gente Ou só só E não é como antigamente Tá melhor O puxador do fôlei Tem suor São João tá diferente Tá melhor Tá no clima da gente Oh só só Não é como antigamente Não é como antiga frente Tá agora O buxador do fôlei Tem suor De mine. Terce coisa saia Ab spannir o que é melhor Segue a cara do salão Na quinto do forró Tem na quadra e capherieira Chate embaixo de carimb réuss Seu poder o puxo�을 Isso aqui tá melhor Juízo na cabeça pra não fazer besteira Cabeça que não pensa o corpo só leva a rasteira Juízo na cabeça pra não fazer besteira Cabeça que não pensa o corpo só leva a rasteira Com tanta mulher bonita quer dançar no salão A gente bebe a cadecida com confusão E da 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 confusão Se você tem cabeça e a cabeça não pensa Não entre nessa dança pra não fazer besteira Se você tem cabeça e a cabeça não pensa Não entre nessa dança pra não fazer besteira A dança exige juízo, cabeça ou coração É preciso controlar sua atenção E a fogueira queima, queima Queimou E a fogueira queima, queima, queima Queimou E a fogueira queima, queima A moça da moradeira Não namora pra caçar Roda a mão de campeão E quando passar do cinto vai rodar no barrigão Meu pitiguari Boa raiva o céu Rai espera, mata, espera Mata o coração de quem ama Meu pitiguari Boa vai buscar Ah espera, mata, espera Mata o coração que quer amar Ansiedade não açuca o peito Eu vejo a hora de você chegar Amor ardente, paixão e comida Por toda vida eu vou te dar Meu pitiguari Meu pitiguari Boa vai buscar Boa vai buscar Ah espera, mata, espera Mata o coração que quer amar Meu pitiguari Meu pitiguari Boa vai buscar Ah espera, mata, espera, mata O coração que quer amar Viva São João Meu amigo DJ Meu amigo DJ Del gravando ao vivo Viva São João Não Solta meu filho Viva São João 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 Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes eu falei Meu amor pra mim se fez Dentro do seu coração Pois eu te amo demais Meu amor pra mim se faz Agora eu quero ouvir vocês Aqui é a pá Vim, vim, canta forte Vá, pode, vá, pode, vá DJ Mel, grava só, é isso A música é ponto com Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Salvando o poderá Mais um, mais um A loira Mais charmosa no Brasil Momentos de amor Quero por você Momentos eternos Se você me ama Me leva pra cama A senha se chama De amor e querer Só nós dois em nosso rio Testemunhas para querer Nossos corpos colativos Dos coisas lindas Amor Leva pra cima E o que dizer Me usar Minha blusa Minha blusa Minha blusa A bolsa O seu maior prazer A senha se chama Meu amigo DJ Mel gravando ao vivo Eita porra da bichinha DJ Mel gravando a sonha Simbora 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 O céu O céu já O céu já foi embora E o agito da rua chegou É mais um ano que me festa Do que nós com você Agito na Bahia Lembrando a galã E da minha briga Nossa paixão é boa, papai já me chamou Não vai de ameaçar, que o bicho já pegou Tomar o gorrinho não vai resolver Do jeito que ela deve, ela vai ver Abre a cadeira, que ela vai ser pago Essa é a má cor que eu tô aqui na balinha Abre a cadeira, que ela vai ser pago Essa é a má cor que eu tô aqui na balinha Simbora, 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 simbora Vou fazer aqui a saideira Meu amigo DJ Léo gravando ao vivo Fabinho, segura aí, Fabinho Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão de cor Como no céu Olha pro céu, meu amor Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão Como no céu Valeu, minha gente Hoje é uma noite Hoje é uma noite Igual a esta Tem todo interno Com condição O céu usava A segunda festa Hoje é uma noite Desce o meu pão A minha palavra Jó de baiano Salão Vira o terreiro A safado A safado Não vai salar Vem que a fomeu Foi, foi, foi Foi, foi, foi Foi a rodoa Que a periga na testa Ele retorou o terra Com o coração O céu usava Assim festa Hoje é uma noite Desce o meu pão Valeu minha gente, obrigado, obrigado, obrigado Feliz São João, Feliz São João Só voltarei amanhã, essa noite é uma só E pulei a lancheira pra caixada, a lanche toda que põe Só voltarei amanhã, essa noite é uma só E pulei a lancheira pra caixada, a brincadeira Valeu, valeu, obrigado, obrigado Obrigado minha gente Feliz São João Feliz São João Valeu, 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 valeu Valeu!